O Motoclube Cano Quente O Motoclube conta hoje com 36 sócios e mais de seus dependentes Foi reconhecido como Utilidade Pública Municipal Pela lei 38.88 de 2005, 17 de maio do mesmo ano Em sua caminhada, o Motoclube Cano Quente Participa de vários eventos organizados por Motoclubes E ter oportunidade de divulgar o potencial político de Araguaçu Vamos acelerar o meu pessoal, o Palavra do Carvalho E o Palavra do Carvalho Pessoal do Motoclube Cano Quente Pessoal que faz trabalho voluntário Que reúne-se Empenhado em trabalhos sociais Conhecipa de todos os anos De muitas casas que apontam em arrecadação de eventos e roupas Para banheiros carinhos na Araguaçu e região Parabéns ao Motoclube Cano Quente E te lembra que depois do desfile vão ser encontros de dias Pessoal que já saí em encontros de dias A minha tarde aqui é um site de autógrafos Uma série de atividades marcando o aniversário de Araguaçu Então logo já após o desfile Começa o encontro de dias Também desfilem o clube Fista Libre Nos acordos do pessoal do Fista Libre